Oiê, aqui quem fala é o Du e mais um vídeo da série Tudo Sobre EAD. E hoje estava refletindo aqui, como que o avanço da tecnologia mudou muita coisa, né? Isso inclui a forma de dar aula, você sabia? Às vezes as pessoas me perguntam, Du, como que são essas aulas EAD? Se você já fez ou já ouviu essa pergunta, fica com a gente até o final desse vídeo que eu vou te contar. Ninguém tem dúvida de que o EAD veio para ficar. Agora, se você ainda não sabe como são as aulas, vou listar para você algumas particularidades dos que acontecem aqui na EAD Unicês do Mar. 1. São itinerantes. As aulas acompanharão você se por acaso precisar se deslocar. Ou seja, elas se adaptam à sua rotina e você pode fazer em qualquer lugar, com acesso à internet, com certeza. 2. São teóricas. As aulas conceituais são gravadas e tratam de fundamentos e conceitos relacionados às disciplinas. Tá, deve ser pergunta, só isso, Du? Não, elas são assim como nossos materiais. São divididas em unidades e ficam disponíveis para download. Você pode assistir por vídeo ou também áudio. 3. São dinâmicas. As aulas ao vivo ocorrem uma vez por semana e são um complemento das conceituais, porque trazem outros elementos para as discussões. Estranho esse silêncio, né? Ninguém gosta de falar e não ser ouvido. Mas essa é a realidade de muitos professores no Brasil. O nosso objetivo aqui é chamar a sua atenção para um problema muito comum em sala de aula, mas pouco discutido na sociedade. A violência contra os professores nas escolas. Segundo algumas pesquisas, o Brasil é o país número 1 em violência contra os professores. Isso significa que 1 em cada 2 docentes já sofreram algum tipo de agressão. Pode ser verbal, psicológica ou física. Nós queremos acabar com essa situação. E por isso criamos o Projeto de Lei de Prevenção e Combate à Violência Escolar. Se você ainda não conhece o projeto, acesse o nosso site e compartilhe essa causa. Os nossos professores merecem respeito e um ambiente digno para ensinar. Contamos com você! Podem ser assistidas no polo, no ônibus, em casa, enquanto você, sei lá, cozinha, faz uma faxina. Onde você quiser. Ah, mas eu não consigo assistir a aula em determinado dia pelo motivo X. Calma, sem problemas. Ela pode ser disponibilizada sob demanda para você e você assiste aí quando e quantas vezes você quiser. 4. São práticas. Mostram, por exemplo, a atuação de um pedagogo no cenário escolar, com crianças convidando, pondo em prática esses conceitos estudados. Trazem experimentos, por exemplo, a estudo de caso em que você consegue estabelecer essa relação entre o mercado de trabalho e um conteúdo científico. Nem vem que isso não tem em qualquer lugar. Você vai falar assim, ah, eu encontro em qualquer lugar para as aulas. Não, é só aqui na Unicea Smart. 5. Tem qualidade. Sim, só em Full HD. E agora eu pergunto. Fala se não é bacana. Você assistiu uma aula Full HD? Pode assistir na sua casa? Pode assistir indo trabalhar? Gente, é demais, né? E achou pouco? Se você quiser saber mais, vai ter que vir aqui na EAD no Sesumar e conhecer de perto toda a qualidade. Estamos esperando por você. Chegamos ao fim desse vídeo e não esquece de dar o seu like, ativar o sininho e, claro, se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.